Foi, libera, som Essa aí é a nova, ó, 2013, MC Daíra Pesado, hein? Logo, logo tá aí pra vocês ouvirem Eu toco o bonde, desço pra pista Trajo, né? Curte a vida de artista Eu vou, eu toco o bonde, desço pra pista Trajo... Eu vou, eu toco o bonde Eu vou, eu toco o bonde